Olá, para você que está aí do outro lado, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Caccio Agro. Estou iniciando aqui rapidão para contar uma novidade, olha aqui, passagem, compra, ida e volta, rumo ao curso oficial de classificação pelo mapa, Ministério da Agricultura. Chegou o dia, minha gente! Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado? Vim aqui para compartilhar com vocês um momento muito marcante, emocionante para quem me acompanha. Sabe que a gente trabalha com classificação de grãos já há muito tempo, há mais de 10 anos. Estou até com nó na garganta, liguei para minha esposa agora para comemorar. Vocês estão acompanhando de perto, sabem que a gente iniciou uma jornada aí para que a gente viesse conseguir alcançar a vitória de fazer o curso oficial de classificação pelo Ministério da Agricultura para soja, para milho. Já tem muito tempo que a gente está batalhando, tivemos que fazer o curso Tecno Agropecuária com muita luta, muito esforço para poder estar em dia com as parcelas a cada mês. Eu, mas minha esposa, sacrificamos muita coisa e olha que a gente tem nossos filhos, nossa bebê Yasmin, tem o nosso bebê que está chegando agora, mas Deus tem dado vitória. Você que está aí do outro lado, esse vídeo é para te incentivar a buscar os seus sonhos, o seu crescimento profissional para trazer o melhor para a sua família. Eu não estou aqui querendo me sentir melhor que ninguém, não. Tudo o que a gente faz, tudo o que a minha esposa se sacrifica é para buscar o melhor e graças a Deus, Deus tem dado essa vitória. A Bíblia diz que Deus, Ele confirma, Ele abençoa os passos daquele que segue ali, obediente, busca ser temente a Ele e graças a Deus a gente está alcançando esse objetivo. Liguei para ela agora, não consegui segurar, só Deus e nós sabem o tanto que foi difícil. O tanto de lutas que a gente já teve que enfrentar, de críticas, de pancadas mesmo, de pessoas que não nos conhecem de perto e que tentou fazer a gente desanimar, desistir. Então antes de você criticar alguém que está lutando, que está buscando fazer o melhor que pode, às vezes não nas condições que merece ser feito, mas está se sacrificando, fazendo o melhor, não critica não. Então, esse vídeo é para os fortes, é para os meus filhos, que daqui a um dia vai poder acompanhar o quanto que foi bonito, né, o que Deus preparou essa história. Então, daqui a pouco, Yasmin, daqui a pouco, Isaac, vocês entrarem aqui no YouTube e assistir o pai de vocês aqui, saiba que eu e a mãe de vocês faz tudo. Tudo o que for preciso para ver vocês bem. E quem estiver assistindo até aqui, eu espero poder ajudar muito mais gente, trazendo conhecimento, qualidade, nessa área da classificação. Acompanhe esse vídeo por completo, acompanhe esse vídeo por completo, que aqui eu vou fazer um vlog quase, né, de todo o processo, desde sair aqui da minha cidade, em Jatai, Goiás, até chegar lá em Cuiabá, com o pessoal da MT Brook, o classificador, Charles Pantoggi, Sinibaldo Júnior, um abraço para vocês. E eu espero que daqui a pouco a gente possa estar concluindo a parte prática com o êxito. Porque, para quem não sabe, o curso oficial são 20 dias, 25 dias. São 19 dias online e AD, e são uma semana presencial na prática com esses grandes profissionais e mestres da classificação. E para mim será uma honra, sem palavras, para expressar o tanto que vai ser bom estar aprendendo com eles. Então, gente, fica aí e acompanha o resto do vídeo, que tem muita coisa boa para vocês. É, pessoal, chegou o grande dia. Estamos na rodoviária, já dando aí os próximos passos de fazer o curso oficial pelo Ministério da Agricultura. Deve dar para vocês notarem minha felicidade. Está estampada aí no sorriso. Me despedi da minha esposa, da minha neném. Nosso Isaac está na buchinha ainda, quase para nascer. Fizemos umas orações pedindo proteção a Papai do Céu. E com certeza vamos ter um destino abençoado, um curso excelente, um retorno de grandes conquistas. E acompanhem, acompanhem. Tem muita novidade. Você que quer saber como é que é a sensação, como é que é a emoção, como é que é todo o processo de se tornar um classificador oficial pelo Ministério da Agricultura, acompanhe aqui o canal Cássio Agro. Este é somente um vídeo de introdução. Teremos agora o próximo vídeo contando tudo o que você precisa saber. Você que ainda não é inscrito no canal Cássio Agro, se inscreve para acompanhar essas novidades e muito mais. Alô, Cuiabá! Bom dia! Acabamos de chegar na rodoviária, pessoal. Agora é só ir em direção ao hotel ao qual será realizado também o curso. Chegando lá, eu conto as novidades para vocês. Fiquem com Deus, acompanhem o próximo vídeo e tchau!